Vamos falar de Dino. O Dino deu uma declaração importantíssima que envolve a harmonia entre os poderes e decisões monocráticas do Supremo, que é uma questão que está o tempo todo ali. Coloque aí, vai lá. É inclinável com a harmonia entre os poderes. É nosso dever fazer com que a independência seja preservada, mas sobretudo a harmonia. Controvérsias são normais. Controvérsias fazem parte da vida plural da sociedade democrática, mas elas não podem ser de qualquer maneira e não podem ser paralisantes, inibidoras do bom funcionamento das instituições. Aludo também a três presunções que são centrais, a meu ver. A primeira, presunção de constitucionalidade das leis. A inconstitucionalidade é um fato raro, ou deve ser assim visto. A inconstitucionalidade de uma lei só pode ser declarada quando não houver dúvida acima de qualquer critério razoável. Então nós precisamos de uma certeza. E nas zonas de penumbra, como eu fiz a vida toda, há que se prestigiar a atividade legislativa. E jamais esquecer do princípio do paralelismo das formas. Se uma lei é aprovada neste parlamento, como eu tive a honra de ser deputado federal e tenho a honra de hoje ser senador, é aprovada de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. Ou seja, para fazer colegiados, para desfazer colegiados, a não ser situações claras de perecimento de direito, quando houver, por exemplo, o risco de uma guerra, o risco de alguém morrer, o risco de não haver tempo hábil para eficazmente impedir a lesão a um direito em obediência a uma cláusula constitucional, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Resposta perfeita. Eu suponho que o Flávio Bolsonaro, o candidato ao Supremo lá atrás, não tenha entendido. A inafastabilidade da jurisdição quer dizer o seguinte, não existe ato que esteja livre da apreciação do judiciário. Isso não existe. Agora ele está falando, decisões têm a ver com esse negócio, ah, o Supremo fica com medidas monocráticas, com liminar, suspendendo decisão. Ele diz, não, sempre, sempre que se busque o colegiado. E, aliás, a regra do Supremo já é essa. Por isso que aquele troço votado no Senado não tem importância. A regra, era desnecessário, a regra já é essa. Agora, proibir um ministro de dar uma liminar, isso que o ministro falou aí, traduzindo em direito, se chama perículo em mora. Olhe o bem. Perigo da demora, Larissa. Porque se aprova um troço, e se a vida das pessoas estiver em risco? Ah, não, vai para o pleno. Alguém pede vista, 90 dias. Pode pedir vista uma segunda vez, 90 dias. As pessoas morrem. Então, claro, que o Supremo busque submeter ao colegiado, ora, proibir, proibir a concessão de liminar, além de tudo, é inconstitucional. Porque não vai o legislativo dizer como deve ser o funcionamento interno do Supremo. E agora ele vai falar uma coisa fundamental. Fundamental. Para você entender como funciona o direito. juiz, Supremo, essa gente não inventa a lei. De fato, não cria a lei. Mas cria direito. Direitos. Não entender isso é não entender nada. E nós estamos aqui para explicar. Solta a fala do ministro aí, que eu vou traduzir aqui. Vai lá. Sei que para ser bom julgador, a empiria, a experiência, a prática, tem um lugar insubstituível. E o que eu ofereço a vossas excelências e a nossa nação? Ofereço a experiência de quem foi juiz federal por 12 anos. E não tem nenhuma mácula funcional e teve uma prática honesta na sua função. E a prática, a experiência de juiz federal ensina o valor fundamental da legitimação da função judicante, qual seja a imparcialidade. A equidistância em relação aos valores em conflito. Da experiência de deputado federal e senador, trago o respeito à função legislativa. Da experiência de governador e de ministro da justiça, trago o respeito àqueles que têm a dura tarefa de concretizar os direitos, gerindo a escassez e ao mesmo tempo velar pela estabilidade institucional. Derivado desse respeito à política, afirmo a vocês, tenho a exata dimensão que o Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito ao caso concreto, mas interpretando leis, as pautas axiológicas gerais que vinculam à função judicante são definidas pelo Parlamento. E o nosso sistema não é tricameral. O nosso sistema é bicameral. Câmara e Senado. Não existe um poder legislativo em que atuem simultaneamente Câmara, Senado e Supremo. E essa compreensão é fundamental para que nós tenhamos a compreensão que a autonomização do direito, que foi uma conquista do pós-guerra, não pode se transformar em decisionismos ou em determinabilidade quanto às normas jurídicas, porque isso traz insegurança ao funcionamento da sociedade, da economia e da política. Olha, fala primorosa o negócio é o seguinte, de fato, o Supremo não legisla. O Supremo não cria leis. Agora, onde as leis não existem, o Supremo e os juízes interpretam leis. Ou não precisaria haver juízes. Ô Larissa, eu falo bem, se as leis fossem auto-aplicáveis, pronto, acabou, as decisões... O que diz a lei? Às vezes a lei não diz. E aí sim o judiciário cria direito. Então, vamos ao caso, vamos ao exemplo. você tem homofobia, transfobia, não tem a lei que puna? Mas existe a lei antirracismo, que é uma lei contra a discriminação. E esta lei pode ser... as punições previstas nesta lei podem ser estendidas a outros casos, atendendo ao fundamento de interpretação da lei que diz que todos têm de ser iguais e todos têm de merecer proteção. Não é? Mas o papel de legislar, o papel de legislar, afinal de contas, é do Congresso. E ponto final. E isso o ministro está dizendo com todas as letras. Não é?